E aí pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é Lucas e Gabriel E gente, tô aqui Para pessoal fazer o que? Jogar esse debongar e Se gostaram, deixa aquele like Se inscreve, não, bora lá Pessoal, aqui ó Bota o meu nome Gente, já que, do nada pessoal Já que eu gosto Tanto, eu sou Norte, então pessoal, vou botar aqui ó Chequei Não, 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 é, de aqui mesmo Eu sou Eu gosto muito de BTS Pessoal Ah não, então Gente, eu não sei escrever de onde eu corro Muito bem, mas eu vou tentar Porque sou muito noob Então vamos lá Meu Deus do nada Não é Jho Dang Kup Não precisa, né Aí pronto pessoal Ou foi muito longo Ou muito curioso Deve 4 anos Então pessoal, vou botar aqui Lucas Lucas e Gabriel Então Luca Gabriel Não, 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 não Eu achei Gabriel Pessoal, sério Lucas Gabriel Ah gente Você tá dando um errado Lucas Vou ver se eu nunca Se funciona Vamos já utilizar Escolher a outra Não sei pessoal Eu acho que ninguém usou Lucas 2012 Eu acho Pera aí 2012 Eu acho que ninguém usou Pessoal Eu acho Vamos já utilizar Escolher a outra Ah pessoal Deixa esse mesmo Player Sei lá o que Tanto faz Vamos lá Jogar Canectando Recortando Sala Esperando Aí pronto Começou Vamos começar Primeiro Vamos ver aqui Corra até A chelinha de chegada Eu vou tentar Já contou Na última fileira Chega logo na frente Ai gente Já vou perder Já tô vendo Já tô vendo Para de empurrar Inúteis Nossa gente Sou muito ruim Não Pula Ai gente Sou muito ruim Pula Pula Isso Boa Pessoal Finalmente Alguma coisa Que eu sei Vamos lá Pula Vamos lá Pula Pula Pelo menos Eu spawno Em nenhum lugar Né pessoal Nossa Do nada Pulando Não 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 Nossa gente Sou muito ruim Pula Isso Agora Pula Não Não Já vou perder Pessoal Já sei que eu já tô Eliminado Já Isso Vai 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 Eu vou ser classificada Eu vou ser classificada Isso Boa pessoal Eu sou classificada Aleluia Ai Volta Gente Eu tô comendo um ataque nos nervos Gente Que é um ataque Do coração Vamos lá Vamos lá Do nada Tá lá pra trás Sabe Eu não caí Boa Ui Boa Aleluia Aê Aê Nossa Gente Sou muito ruim Nossa Gente Até agora Tô indo bem Tô indo bem Isso Nossa Usar De lasers Pessoal E vídeos lasers Gente Eu sou muito ruim Gente Morreu Nenhum eliminado Certo Ui Nenhum eliminado Ui Nenhum eliminado Zui Meu Deus Ele vai morrer Ui 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 Nossa A gente vê em três Legendas Uma só vez Até agora Só foi três Pessoal Até quatro Só Ui Boa Ui Ui Vocês conseguem Boa Não Já foi eliminado Cadê só três Se um deles não for eliminado Vai ser o campeão Certo Ou é torrado Ah Mano Morreu Cadê só dois Cadê só dois Será que um deles vai ser eliminado Qual deles Qual deles Qual deles Morreu todo mundo Nossa Gente Acho que morreu todo mundo Né Ah não Play MPG 7 Clio 10 5 U Venceu Parabéns Nossa gente Tá até dançando É porque é felicidade Gente Vamos Resgatar Vamos esperar a última partida Pessoal Meu Deus Gente É o raio Pessoal do povo Meu Deus Vamos lá Jogar Vamos lá Jogar Tanto só Ah pessoal Vai ser esses aqui Tão negocinho Mas tudo bem O que é que eu tenho que fazer Bessoal Acabem de um pai nesse lugar Mas o que é que eu tenho que fazer Será que tem que ir aqui Resgatado Será que vai ser o que pessoal Um comum Raro Ou épico Será que seja algum bom né Não pessoal Peguei comum Só ir alçando Vamos lá Jogar Conectando Contrando o estado Esperando para os jogadores Certo Vamos lá Carregando Pessoal Essa vai ser a última partida Tá E os outros anteriores Pessoal Foram mais curtos E hoje eu quero fazer Um pouquinho mais longo Esse aqui Jonglo Rose Chega Nossa gente É tão grande Só ver como é que eu vou chegar Pessoal Acho que eu já vou Eita gente Nossa Nossa gente São muito ruins Não é Vai Pula Vai 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 Sobe Sobe Boa 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 Não cai Não Ninguém ainda foi classificado Mas tudo bem Nossa gente Tá muito intenso Nossa Meu filho Sai na frente Olha a bexiga Bora Bora Não Ô bambu Não bambu Não faça isso comigo Gente Olha isso Eu só tô caindo Isso Só vai pra aqui Só vai pra aqui Não bambu Sério Sério Olha a bexiga Vem bambu Vem bambu Vem bambu Vem Ui 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 É boa Regul 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 Ai Não 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 Gente eu sou muito ruim Já morri Já pessoal Eliminado Acabou Gente vou finalizar o vídeo Gente nem cheguei Nem na primeira fase Eu errei Nossa gente Então esse foi o vídeo Sabe que tem que gostar Se você deixa o like Se você deixa o canal Então Um beijo pra vocês Se são inscritos E também Que dê o like E quem visualizou Tchau e até o próximo vídeo